Você conhece as oficinas culturais de Indaiatuba? A Secretaria de Cultura de Indaiatuba oferece anualmente mais de 6 mil vagas de oficinas culturais nas mais diversas áreas. São oficinas de balé, jazz, teatro, violão, desenho, danças urbanas, coral e muito mais. No ano de 2023, os alunos que participaram das oficinas culturais participaram de vários eventos da nossa cidade, como o Festival de Dança, Mostra de Artes e o Encanto de Natal. A lista completa com a faixa etária, modalidades, locais e atividades oferecidas está no nosso site. E algumas outras informações importantes estão aqui no descritivo desse vídeo. Não deixe de participar e compartilhar.